Tchê, 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 Gustavo Lima, eu sei Caralho Vai, Rita Vamos tocar a bocadinha Ela aí, vamos, lá, Rita Vamos tocar o meu canto, no registro Atrae, eu choro, aiá Canta, me diga, Gustavo Lima, eu sei Passar, provar Que hoje vai rolar um Gustavo Lima e você Se você me olhar Por que Que verdade E seus Na hora Condição Que hoje vai rolar Gata-belinha Gata-de-conselhar